Olá pessoal, mais uma aulinha aí pra vocês, agora eu tô mostrando aqui é uma aula sobre o curso, né, daqueles que estão com seu canal aí em análise e o curso tem ajudado a muita gente aí que eu já vi aí no YouTube, né, e eu resolvi, é... mesmo ainda tá no prazo, ainda não tá ultrapassado, né, tem gente que tá aguardando aí há mais de 4 meses e tudo, aí o curso vai ajudar, tem pessoas que passaram 8 meses, fizeram aí 6 cursos e receberam boas notícias, né, um e-mail que eles enviam, é lógico que o curso você tem que acertar mais de 75%, né, do curso, aí o curso não é nada mais, nada menos, pessoal, de que esses incônia aqui, ó vou mostrar pra vocês aqui, é... e é direcionado ao seu canal, o que você usa, porque a conta tá aqui a sua conta, se você tem mais de uma conta, você vai fazer login nela e vai abrir esse site aqui, ó Criatores Acadêmicos, então, é esse site que você vai abrir pra você fazer o curso é bom, pessoal, que fazendo o curso, a pessoa aprende mais, né, é... fica por dentro, além de você pode ter uma... uma... uma surpresa aí, receber aí um... um feedback aí, pra ser enviado uma mensagem deles que eles enviam quando você passa no curso, né, é... então é o seguinte, eu não vou me aprofundar muito, mas vou mostrar pra vocês o que eu já fiz aqui, o meu canal tá em análise e... não tá... fora da regra ainda de... porque ele pede um mês, né, eu acredito que deve tá completando aí um mês, mas eu já tô me preparando pra isso, porque... é... ninguém sabe o que pode acontecer, né, então eu tô me preparando para o... para o curso. o curso é direcionado a... ao seu canal, aqui é o meu, ó, Home Studio SLVD, ó tá vendo, quando você abre o site lá, por causa da conta que você tem, aqui, vai abrir, é... o teu canal, direcionado a teu canal é por isso que é... você vai fazer o curso, é... sobre... no... no caso do... daqueles... que tá em análise, o seu... o seu canal aí... aí... é... sobre a monetização que tá em análise aí... então você vai fazer esse curso aqui, ele pode ajudar... eu tô fazendo aqui, já fiz... seis... em duas horas, eu fiz seis... ó... pessoal, não é tão fácil não, viu, assim como vê aqui não, você tá vendo esses inconezinhos aqui, mas cada incone desse ele vai ter quatro provas, e muitas páginas pra você ler, e você vai fazer uma comparação sobre isso, eu vou abrir aqui um que já foi feito por mim, aí você vai ver que eu passei com notas boas, aqui tá, aqui tem muita coisa pra ler, certo, e aqui embaixo, ele pergunta se eu quero continuar, eu vou em continuar, o que vai acontecer aqui pessoal, é isso aqui ó, aqui tá tudo marcado, o que eu já fiz, né, as perguntas, então aqui ó, parabéns, você passou com 100%, isso é na primeira prova, né, no caso aí, ou no primeiro curso aliás, que são, cada curso daquele, são quatro provas, é, mas como eu já fiz ali, é, eu já vou voltar aqui, e vou abrir uma outra, pra vocês verem aí, eu tô tentando aí, é, ajudar aqueles que nunca fizeram o curso, bom, aqui voltando pra o curso de novo, aí você quer esse curso aqui ó, então no caso aqui, é um curso, vamos, vamos, aqui é de direito autorais ó, sobre direito autorais, né, então eu vou clicar aqui, eu também fiz esse curso aqui, então ele pergunta se quer continuar, por que que ele pergunta se eu quero continuar, porque eu já fiz esse curso aqui, aqui, eu vou em continuar, e o que aconteceu, aqui tá tudo marcado, é, e aqui, parabéns, você passou com 100%, cada um, é, em conta daquele ali, vale por quatro provas, né, são quatro provas, nós vamos em voltar, e agora eu vou abrir um, olha, nota aí, esses que estão marcados, foi o que eu já fiz, pessoal, tá vendo ó, todos marcados, então eu já fiz 11 cursos aqui, no total, eu parei por aqui, tô aguardando receber alguma coisa aí, quem sabe, se não aparece alguma mensagem e tal, porque tem pessoas que fazem 6, só 6 cursos, e já recebe alguma coisa, né, coisas boas, como já, que passou, alguma coisa assim, que seu canal foi aprovado, alguma coisa nesse sentido aí, é, vamos abrir um que não tem nada ainda, se eu quero fazer esse curso aqui ó, Eu fiz esse aqui pessoal, ó, ativar sua organização sem fim lucrativo no YouTube, eu já fiz esse curso, esse aqui eu não fiz, ó, esse eu não fiz, vamos procurar um outro aqui ó, Segment seu público, se eu quiser fazer esse curso aqui ó, o que é que vai aparecer aqui agora, pessoal? Então, é o seguinte, ó, vai aparecer aqui uns dados aí ó, pra você, vai ter que ir lendo, né, vai, vai se baseando, aí ele pergunta se quer iniciar o curso, sim, eu vou querer iniciar, mas não vou fazer, pessoal, tô só mostrando, aqui tá dizendo que é aula, canais sobre saúde e bem-estar, Então, no caso aí, aqui tá, o exercício inteiro aqui, pra você ver aí ó, tem, organize seu treino em conjuntos, e de música aqui também tem, agora embaixo, como você tornará seu canal mais acessível, Então, você vai, vai marcar isso aqui, pessoal, então, a prova, né, o curso, aqui tem quatro provas pra ser respondida, né, é, você vai ter que ir lendo, vai comparando, é, o que você acha, né, aqui não tem muita página, isso aqui, mas aqui tem as perguntas, ó, pra você se basear em algumas perguntas aí, é, é, você cria vídeo de treino multifuncional 30 minutos, que lições dos criadores de conteúdo você pode usar para ajudar? Então, você vai, aí você vai comparar com isso aqui, ó, não tem nada a ver, né, a pergunta é, é completamente, eu tô falando que não tem nada a ver, tem tudo a ver, sim, mas aí você, não tem assim, porque é, é um curso, né, é uma prova, aqui é o curso e é a prova, então, você vai se basear e vai marcar, se você acertar, aí você envia aqui, clica em enviar, aí vai dizer se você acertou, porque é um, dois, três, quatro, ó, cinco, ó, tá vendo? tem até cinco, é, respostas aqui, aí, se você, é, aquele que você acertar, é só um, pessoal, que você vai marcar aqui, uma dessas respostas aqui, tá correta, aí, vai acender aqui, e vai, é, dizer que você passou, é, 100%, parabéns, e você envia, e assim por diante, você vai fazendo um, vai fazendo outro, e todo o curso tá aqui, pessoal, eu não sei se isso vai ajudar vocês aí, é, eu só sei que eu fiz, já tinha feito seis cursos, e eu fiz seis cursos em duas horas, é demorado, pessoal, e agora eu tô com onze cursos feitos, bom, pessoal, a aula é só isso mesmo, é só uma demonstração, é, se vai ajudar vocês aí, se esse curso vai ajudar a nós, que tamo precisando aí, é, aqui as aulas, você pode ver em outro formato aqui, ó, vai ajudar vocês aí, espero que ajude a todos nós, esse onze curso, eu tô aguardando alguma resposta, alguma coisa, é um com meio, da, da, da gente entrar em contato com o YouTube, e mandar aí, a sua, o seu feedback, sua mensagem, se eles enviarem, a, alguma coisa positiva pra você, então, eu tô no aguardo aí, eu já fiz onze, onze cursos, não vou fazer mais, eu não vou continuar, vamos ver o que é que pode acontecer, daqui pra lá, bom, a aula é só isso mesmo, e até a próxima.